Eu acho que é uma maior racionalidade e o maior enfrentamento desses problemas com base técnica. A gente sabe que segurança pública não é resolvida através de chavões ou através de ideias simples e básicas, como vamos prender todo mundo, vamos garantir a lei e a ordem, vamos endurecer as leis penais. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. A segurança pública é algo mais sofisticado. Para que você possa desenvolver medidas de segurança pública, você precisa ter uma gestão de dados, você precisa ter uma inteligência policial, você precisa organizar um sistema estatístico e nada disso aconteceu no governo passado. Então, para combater a criminalidade, a gente precisa mais do que palavras vazias. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de informação estratégica e a gente precisa de medidas efetivas naqueles lugares em que a criminalidade é a graça. Infelizmente, não são poucos no Brasil. Eu imagino que essa nova gestão do Ministério da Justiça vai, com base em dados, com base no conhecimento científico, buscar os focos de criminalidade, a origem da criminalidade e enfrentar essa criminalidade com mais razoabilidade e mais racionalidade. Vamos esperar que isso se reflita nos números e que nós tenhamos um país mais seguro para se viver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL